Os documentos garantem novas ações que buscam um trânsito mais humano e seguro aqui em Blumenau. Entre as medidas está o Programa de Humanização do Trânsito Escolar, que vai desenvolver ações nas escolas particulares da região central da cidade. Isso é um ganho, uma parceria grandiosa com os colégios aqui de Blumenau, que vão contratar um orientador do trânsito supervisionado pelo agente. Nós vamos colocar cones e fazer uma citação de embarque e desembarque nos horários críticos, ou seja, na entrada e na saída dos colégios. Em especial na Nereu Ramos e na John Kennedy, num determinado horário, das 16h30 às 17h30, das 11h30 ao meio-dia e meio, não será permitido estacionar para que justamente o pai chegue, entre no corredor, o filho desça e tenha acesso ao colégio com segurança. Outra portaria padroniza a fiscalização feita com radares estáticos e portáteis. A partir de agora, os agentes devem estar sempre visíveis, utilizar cones a 20 metros da fiscalização e sempre que possível, estar com a viatura exposta. Além disso, 15 novos agentes de trânsito serão contratados. O intuito desses novos agentes é melhorar a fluidez, então a gente vai trabalhar diretamente com que eles estejam na rua, preparados para controlar a fluidez. A gente percebeu que Blumenau está aumentando muito o número de veículos e a gente está com uma defasagem dos agentes de trânsito nos locais específicos e em pontos cruciais. A gente faz algumas mudanças diariamente, como na João Pessoa, como a gente está fazendo na Alameda Duque de Caxias e a gente está precisando de novos agentes para que a gente consiga diariamente suprir essa demanda. Outro anúncio foi a instalação de mais nove lombadas eletrônicas na cidade. Os locais ainda serão definidos. O local específico ainda não, eles estão em estudos. Nós temos mais de 30 pedidos de lombadas eletrônicas ou de faixas eletrônicas e nós queremos que num curto prazo de tempo, no máximo 15, 20 dias, a gente já tome a definição para onde serão essas novas lombadas. A fiscalização de veículos também ganhou reforço. Por meio de uma parceria com a Federação Nacional de Empresas de Seguros Privados, dois equipamentos do tipo OCR, reconhecimento ótico de caracteres, foram disponibilizados ao CETERB. Os equipamentos ficarão posicionados nas viaturas. Eles estão emprestando para nós o equipamento para a gente poder fiscalizar tanto os veículos que estejam irregulares por roubo, furtos, ou aqueles que não tiveram o licenciamento adequado no ano em vigor. A parceria prevê ainda mais quatro equipamentos OCRs que serão implantados nas entradas e saídas da cidade para ajudar na recuperação de veículos furtados. Outra ação é o projeto de lei educacional, que será encaminhado à Câmara de Vereadores de Blumenau. O motorista que cometer uma infração leve ou média, ao invés de pagar a multa, que ele possa fazer uma palestra, uma palestra educativa para o trânsito. E com esse ganho ele tem transformado essa multa em advertência. Esse é o nosso foco, trazer educação para o trânsito e evitar a cobrança de multa. O CETERB encaminhou também à Procuradoria do Município uma minuta de projeto de lei que permite a concessão da área azul a empresas particulares. E por fim, tem ainda a atualização das velocidades das principais ruas de Blumenau. Trinta vias passaram por atualizações, como a República Argentina e das Missões, que terão a velocidade máxima alterada de 60 para 70 km por hora. A Prefeitura deve disponibilizar em breve, no site, um mapa atualizado com todas as velocidades máximas das ruas de Blumenau. Algumas nós aumentamos, outras nós estabilizamos e algumas até foram diminuídas. O que foi feito é uma readequação, um estudo para a atualização dos nossos veículos, das nossas rodovias, enfim, de todo um contexto para que chegasse a essa conclusão. A gente teve uma preocupação com a segurança, então a gente está tranquilo quanto a essas velocidades. A gente pesquisou muito as ruas, porque a gente teve alguns aumentos. A gente vai tentar botar essa realidade de não ter tantas variações, que é um pedido da comunidade. Então a gente vai pontualmente verificar esses setores, que a gente consegue mudar nas ruas de Blumenau. A gente vai mudar nas ruas de Blumenau.